Olá, fiel! Sejam bem-vindos novamente no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do próximo adversário do Corinthians, que é o Racing do Uruguai. O Corinthians enfrentará o Racing do Uruguai nessa terça-feira, dia 2 de abril, no Uruguai, em Montevidéu. Então fica até o final do vídeo para você saber um pouco sobre esse adversário do Timão, que será enfrentado na terça-feira. Fica até o final, aí, fiel! O Corinthians se prepara para iniciar a sua jornada na Copa Sul-Americana, enfrentando o Racing do Uruguai. Este confronto marca o início de uma nova etapa para o Timão, enquanto enfrenta um adversário do futebol uruguaio. O Racing Clube de Montevidéu, fundado em 1919, não possui o mesmo prestígio de outras equipes uruguaias, como, por exemplo, Penharol e Nacional do Uruguai, mas tem mostrado sinais de crescimento nos últimos anos, após conquistar o título da segunda divisão em 2022 e retornar à elite nacional em 2023. O Racing do Uruguai passa por um período de reconstrução. A história do clube é marcada por sucessos na segunda divisão, sendo o terceiro maior campeão, mas ainda não conseguiu garantir um título na primeira divisão. Em 2023, a sua participação na Sul-Americana foi garantida após uma boa campanha na Cláusula, onde terminou em terceiro lugar. No entanto, a temporada de 2024 tem sido marcada por altos e baixos para o Racing do Uruguai, com uma série de resultados irregulares no campeonato uruguaio, e a equipe busca encontrar consistência em seu desempenho. Apesar disso, o Racing do Uruguai confia em seus destaques, como o artilheiro Thomas Veron Lupe, para enfrentar o Timão. O atacante argentino, que chegou ao clube em 2022, tem sido uma peça fundamental na equipe, mostrando a sua qualidade, tanto na finalização, quanto nas assistências. Então, olha só, Fiel, um time que não tem muito prestígio no futebol uruguaio, mas aí, como diz a notícia aqui, tem demonstrado sinais de crescimento. Então, um time que já conquistou títulos na segunda divisão do campeonato uruguai, porém, na primeira divisão ainda não tem nenhum título. Olhando assim, analisando um pouco, esse time parece ser um time muito fraco, mas o Corinthians tem que tomar muito cuidado com esses times que aparentemente se dizem fracos na Fiel. Geralmente, muitas vezes o Corinthians tem mais dificuldade de enfrentar times sem expressão do que times grandes. Muitas vezes aconteceu isso na equipe corintiana. Então, é preciso tomar cautela, ficar atento, Antônio Oliveira ficar ligado aí nesses times que aparentemente não tem muita expressão, mas a gente sabe que muitas vezes acabam incomodando a equipe corintiana. Então, o Racing do Uruguai aí tem também um destaque, que é o artilheiro Thomas Verón, que é o argentino, né? E eles confiam nesse jogador aí para poder vencer a equipe do Timão. Então, tem que ficar atento nesse jogador. Verón é o atacante que o Corinthians precisa ficar ligado. Ele tem qualidade na finalização e qualidade também nas assistências. Os confrontos entre Corinthians e Racing do Uruguai têm apenas dois jogos. Com duas partidas disputadas, o histórico entre Corinthians e Racing do Uruguai aponta uma vantagem corintiana. O duelo com duas vitórias do Timão venceu o Racing por 2x1 jogando no Pacaembu e também venceu a equipe do Racing jogando no Uruguai. Os gols do Corinthians no Pacaembu foram marcados por Elias. O Elias marcou duas vezes com a vitória de 2x1 contra a equipe do Racing no Pacaembu. E no último confronto entre Corinthians e Racing, que aconteceu no dia 14 de abril de 2010 pela Libertadores de 2010, na ocasião o Timão venceu a equipe do Racing do Uruguai por 2x0 com gol de Elias e Dentinho no duelo que aconteceu no estádio Grand Park Central em Montevidéu, no Uruguai. Então veja só, esses dois jogos que o Corinthians teve aí na era Ronaldo, Ronaldo era atacante, o técnico Mano Menezes era o técnico do Corinthians nessa época. Tinha Roberto Carlos na lateral esquerda, tinha grandes jogadores ali, o Corinthians, o Dentinho marcou um gol, o Elias marcou três gols. Então o Corinthians fez quatro gols contra o Racing do Uruguai e tomou um. E o Corinthians teve dois jogos contra essa equipe e venceu as duas partidas aí contra, aparentemente, vamos falar novamente aqui, aparentemente fraca a equipe do Racing. Claro que o Corinthians é favorito, a gente sabe que o Corinthians é favorito a vencer esse jogo. O Antônio Oliveira está dando uma nova cara para o time do Corinthians. O time corintiano é outro time do que começou na temporada 2024. Tivemos essa dificuldade de não se classificar no Paulista, porém as últimas partidas do Corinthians têm demonstrado que o Corinthians tem jogado muito bem. Eu vou passar daqui a pouquinho aqui mais ou menos um resumo, você vai ver aí um resumo do último confronto entre Corinthians e Racing do Uruguai que foi 2x0 para o time corintiano com gol do Elias e Dentinho nesse duelo. Que foi lá no Uruguai e é onde o Corinthians vai jogar também agora nessa terça-feira contra o Uruguai. Confronto entre Corinthians e o Racing do Uruguai representa não apenas um jogo para o Corinthians, mas também uma oportunidade para ambos equipes demonstrarem o seu potencial na Copa Sul-Americana. Enquanto o Timão busca iniciar sua campanha com o pé direito, o Racing do Uruguai almeja continuar a sua ascensão e conquistar reconhecimento no cenário continental. O palco já está montado para uma batalha emocionante entre duas equipes determinadas a alcançar a vitória. Então, nesta terça-feira o Corinthians estreia na Copa Sul-Americana. O jogo será transmitido no SBT. Então, fique atento aí, Fiel. Fica ligado aí para você não perder esse jogo. É a estreia do Corinthians na Sul-Americana. Então, a gente falou um pouquinho dessa equipe aí do Racing do Uruguai que muita gente anda confundindo o Racing do Uruguai com o Racing da Argentina. Então, são times totalmente diferentes aí. O Racing do Uruguai é um time menos expressivo que o Racing da Argentina. Então, há essa diferença, né? E muita gente aí não tem atentado para essa diferença. Então, marque na sua agenda aí, Fiel. Nessa terça-feira, dia 2 de abril, o timão pega o Racing do Uruguai. Tá ok? Grave aí na sua agenda e até lá, até o jogo. E vai, Corinthians! Vai, timão! Lindo o lance ali do Danilo. Tocou para o Elias. Joga lá para o lado esquerdo. Olha o Dentinho aí. Roberto Carlos vai passar. Já passou. Bola para ele. Chegou no fundo. Lá vem a batida. E dá para lá. Toca no Zagano. Olha a sobra! Gol! Do Corinthians! Dentinho! Para a festa do torcedor do Corinthians em Montemindel! Na marca dos 18 minutos. Fica feliz o Mano Menezes. Uma linda jogada. Dentinho, Roberto Carlos. O cruzamento foi quase um chute para o gol do Roberto Carlos. A bola bateu no zagueiro e se ofereceu para o Dentinho que chegou de frente para meter no fundo do gol. André Rizek, 18 minutos. Olha a jogada aí de novo, André. 1 a 0, o Corinthians na frente em Montemindel. O interessante, o Roberto Carlos chutou essa bola aí, já para dar rebote. Ele viu que a chance que ele tinha, ele foi muito inteligente, o Roberto Carlos. Chutou forte para dar rebote, como aconteceu, o Dentinho concluiu. O Dentinho está jogando na direita, mas fez a jogada pela esquerda e concluiu pela esquerda. O Dentinho é nesse ano, até aqui, o que era o Jorge Henrique no ano passado. O jogador que está decidindo os jogos para o Corinthians. O Dentinho tinha ficado do lado esquerdo porque ele foi bater o escanteio. Ele ficou por lá porque o Corinthians tomou a bola logo em seguida. Então ele acaba tendo hoje e ainda tem chance de entrar como segundo. Está aí o Juscelet, grande toque, posição legal do Yarley. Está desarrumado o time uruguaio. Devolveu de novo no Juscelet. Elias pede no meio, lá vem cruzamento. Elias de cabeça! Gol do Corinthians! Elias de cabeça para matar o jogo em Montenegre. E méritos para a jogada do Juscelet, né? Que rouba uma bola no meio de campo, faz a jogada com o lado direito do jogo. O cruzamento do Moacir que também foi bem para cima da marcação. Olha só, o lance é Yarley. O Juscelet recebe, lá vem cruzamento e Elias está livre no meio dos zagueiros. 2x0, André Rizek. O Corinthians liquida o jogo em Montevideo. Que saúde do Juscelet, hein? Que saúde, roubou a bola. De novo, fazendo boa partida do Juscelet. É o ano... O Juscelet é um jogador que foi aprendendo no Corinthians, né? Esse é o mérito do Mano. O Juscelet evoluiu muito de um ano para outro. Mérito muito dele, desse gol aí. O Corinthians, se mantivesse 2x0, essa é a primeira vitória por mais de um gol de diferença do Corinthians na Libertadores. E aí o Elias brincando, você viu só? Foi de cabeça, hein, professor? 2x0, o Corinthians. Bate o Racing no Uruguai.